O misterioso vírus transforma toda a população em zumbi, e o ex-agente da ONU, Gary Lane, ele tem uma difícil missão, que é descobrir a origem do vírus, e além disso, proteger sua família dos ataques dos zumbis. Esse é o filme Guerra Mundial Z, e a pergunta que não quer calar, por que não teve Guerra Mundial Z 2? Teve uma época aí no cinema, séries, né, que zumbis estavam super em altas, né, tinha vários filmes do tema, e Guerra Mundial Z foi um dos, e trazia aí o Brad Pitt, tanto como ator, como na produção do filme. Eu gostei muito desse filme, eu confesso que eu só vim assistir ele ano passado, pra vocês terem noção, eu acabei que eu não assisti muitos desses filmes famosos na época, e eu gostei muito, tipo, a abordagem dele é um pouco diferente, né, na maioria a gente vê, tipo, como aconteceu, né, e aqui a gente tem o Gary Lane indo ali atrás da origem do vírus, pra descobrir quem era o paciente zero, né, pra poder criar um antídoto, e tal. Eu gostei muito, tenho ali bastante cenas de ação, mas esse filme, ele teve um orçamento de 190 milhões de dólares, o que é muito alto pra um filme desse, assim, de zumbi, e foi um custo muito caro, e ele arrecadou 540 milhões de dólares, foi uma bilheteria muito boa, mas ali, ali o final do filme já explica, né, meio que teve ali, tipo, uma injeção pra poder, pras pessoas, então, eles falaram que se tivesse um segundo filme, ia ser muito caro o custo de produção, então, ali acabaram fazendo as contas, ia ser muito caro e não ia compensar, né, fazer um filme tão caro, e eu acho que não ia fazer tanto sucesso, porque se eles tivessem deixado ali, e ainda não tivesse descoberto, né, lá, a cura do vírus, uma injeção, tudo bem, né, deixasse pra descobrir no 2, faria mais sentido. E eles até comentaram que se tivesse um filme, ele seria igual aquela série, é, o The Last of Us, acho que é assim, seria naquela vibe, né, das pessoas lidando ali com aquilo, seria mais ou menos nessa vibe do filme, e que seria muito caro, então, esse foi o principal motivo de não ter uma continuação, eu acho assim, na minha opinião, que não precisaria realmente ter uma continuação, o filme ali acabou de uma maneira ok, a não ser que tivesse, é, eles não tivessem ali a família, né, do Gary Lake, não tivesse reencontrado, ainda não tivesse encontrado ali a vacina pro vírus, seria ok ter um novo filme, mas como eles encontraram, não tinha necessidade, eu acho que foi ok ter aquele, mas esse foi um dos principais motivos, eles até cogitaram, né, fazer ali uma versão, chamaram o diretor, mas acabou que eles viram que não compensava fazer um novo filme, mas eu gostei muito desse filme, vale super a pena pra quem ainda não assistiu, como eu demorei pra assistir, vale super a pena assistir, então me contem aqui nos comentários espero se vocês sabiam, queriam, né, que tivesse Guerra Mundial Z2.